Uma coisa também bacana é a cirurgia bariátrica. Eu já vi algumas pessoas fazerem aquela cirurgia e depois ficavam voltando. Aquilo ali é uma coisa saudável, aquilo ali, dentro do seu conhecimento da nutrologia, com certeza você deve ter navegado aí nessas áreas. Como é que fica essa questão de cirurgia bariátrica? Resolve realmente alguma coisa? Sim, ela resolve. Eu acho que a cirurgia bariátrica está dentro do nosso arsenal terapêutico. Eu acho que tem alguns pacientes que vão se beneficiar da bariátrica, mas eu te falo que 80%, não sei se eu estou sendo modesto com 80%, ou 90% dos pacientes com excesso de peso, eles poderiam ser beneficiados primeiro com tratamento clínico. Primeiro tratamento clínico, que é o que a gente faz no consultório. Avaliar os exames, ver o que está em deficiência, corrigir, suplementar o que está faltando, entrar com algumas medicações. E caso esse paciente não tenha sucesso no tratamento clínico primeiro, aí a gente poderia estar indicando uma bariátrica. Até por uma questão de lógica, né? De lógica, exatamente. Entendeu que é muito mais prático, vamos dizer assim, entre asas, do que você ir lá e se abrir e cortar um pedaço do estômago, né? Do estômago, exatamente. Uma coisa muito invasiva. Hoje tem algumas técnicas menos invasivas da bariátrica, mas hoje eu já tive paciente no consultório, já foi até capa do Popular aqui em Goiânia, 184 quilos e nós chegamos até 119. Então esse paciente mudou o estilo de vida dele, começou a treinar, ganhou autoestima. Uma das coisas que o paciente muito ganha quando ele emagrece, além da autoestima, é segurança. Ele se sente mais seguro, homens e mulheres. É lógico, evidente, né? Você sabe que até, se você é mulher que está me ouvindo, até a libido de vocês melhoram quando vocês estão mais magras. A mulher acima do peso, ela fica muito insegura, inclusive com o seu parceiro. E já afeta o psicológico também, né? Já afeta o psicológico. Ela não quer trocar de roupa na frente do parceiro. Se na hora da noite, do amor lá, da relação sexual... Você pega pra capar. Pega pra capar, ela quer apagar a luz antes de tirar a roupa e deitar na cama, porque ela não se sente segura. E isso interfere, né? O psicológico é muito importante pra mulher, né? Isso interfere. O emagrecimento, a importância do emagrecimento, ele vai muito mais além, né? Vai muito mais além. Do que simplesmente entrar na calça, né? Não é só isso. Não é só isso. Os pacientes entendem isso quando eles estão no consultório, dentro do nosso processo. Porque eles começam a entender que melhora a autoestima, melhora a produtividade. O paciente mais magro, equilibrado, não precisa ser mais magro, mas equilibrado, ele produz muito mais, ele trabalha mais, ele tem mais energia e disposição. O paciente com peso, com excesso de peso, ele é mais cansado, sem energia, menos focado. Isso tudo a gente consegue adquirir. Isso é interessante o que você fala aí, porque o que você faz com alguma pessoa quando está passando pela anamnese, pela consulta, você acaba fazendo quase uma programação no cérebro dele. Porque depois de uma conversa dessa aí, eu estou com vontade de emagrecer um pouco mais. Às vezes ele precisa emagrecer, só de regular. Regular. As coisas que você não estão em níveis adequados, você já consegue...